Fala meu povo, eu disse que seria rápido e eu sei que você tá aí, sei que você tá aí. Agora deixa eu te perguntar, ficou feliz com o resultado ontem do boi bumbá? Tu, Leão? Por que não, Leão? Tu é caprichoso, é? Ah, Leão, o Leão é caprichoso, daqui a pouco eu comenta isso daí, olha só. Meu povo, e olha só essa, um jovem é preso com cocaína escondida, sabe onde? Onde muitos deputados com dinheiro, na cueca. Isso aconteceu lá no bairro de Jorge Teixeira, na quarta etapa, meu povo. Quem conta essa história aí é a mãe de multidões, meixa a piama, na tela do Namira. O Carlos Matheus Araújo Aguiar estava caminhando de boa ali na Avenida Amirra, no bairro do João Paulo II, na zona norte de Manaus, e quando ele avistou a viatura da ROCAM, ele ficou nervoso. Olhou para um lado, olhou para o outro, foi quando os policiais da ROCAM pediram para que fosse realizada a abordagem de rotina, porque eles já tinham percebido que o Carlos Matheus havia ficado muito nervoso quando avistou a viatura. Durante a abordagem, os policiais da ROCAM encontraram 90 trouxinhas de cocaína que estavam escondidas dentro da cueca desse suspeito. Foi então que os policiais deram voz de prisão e encaminharam o Carlos Matheus, de 19 anos, para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. E chegando lá, os policiais da ROCAM constataram que ele já via várias passagens pela polícia, pelos crimes de tráfico de drogas, a associação para o tráfico e também pelo crime de roubo. O Carlos Matheus ficou preso e está à disposição da justiça. E a gente espera e dá o conselho para o Carlos Matheus que, da próxima vez, ele possa esconder essas drogas em outro lugar e não na cueca. Eu volto com você aí no estúdio. Deixa lá, meu chapiama. Deixa ele continuar guardando na cueca, que aí é para ver se os maconheiros usaram de droga aí, eles estão pensando, rapaz, está com cheiro diferente e agradável, está com cheiro bem diferente e agradável. Você está cheirando ovo, meu povo. Você está cheirando ovo suado ainda. Só o queijo, meu amigo. Só o queijo, meu amigo. Olha aí o leão rindo aqui, o que o leão sabe. O leão foi liberto disso aí. O leão hoje é uma nova criatura. Olha só, minha gente. O camarada... Estou brincando, o leão nunca usou droga, não. O leão é gente boa. E olha só, meu povo. A quantidade de trouxinha. Eu quero saber que cueca é essa, leão. Isso não é uma cueca box, não, leão. Isso é uma cueca suíte, né? Porque para guardar essa quantidade de entorpecente, meu amigo, isso é praticamente a cueca que o Ryan usa de vez em quando. Nossa! Isso é uma cueca suíte, meu povo. Olha a quantidade. Criatividade, como é que esse camarada... A pergunta que não quer calar. Como esse camarada conseguiu guardar todo esse entorpecente dentro da cueca? Criatividade. Criatividade. Agora, eu estou querendo saber, e leão, qual é a reação dos usuários que compraram a droga dele nesse momento. Você que comprou a droga do nosso querido amigo aqui, ó. Pelo, apostelinha, eu quero saber qual é a sua reação nesse momento. Né? Deve estar se cheirando até umas horas agora. Deve ter tacado álcool em gel, perfume, tudo no nariz agora, né? Pois é, meu amigo. Bem feito pra você. E um jovem de 21 anos morreu depois que foi empurrado e bateu a cabeça em um muro. O caso aconteceu na zona oeste. A vítima, que era homossexual, foi empurrada por um grupo de pelo menos quatro adolescentes. A briga teria sido motivada por disputa por pontos de prostituição. Meu Deus. Mexeram até com as amigas, minha gente. Ó, o Valdir Adriano traz essa informação pra gente aqui na tela do Namira. Luiz Miller da Silva, de 21 anos, morreu depois de se envolver em uma briga com um grupo de pelo menos quatro adolescentes. O caso aconteceu na Rua Bessa, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. A confusão toda começou aqui atrás desse portão. A vítima foi trazida por um dos suspeitos até esse local e iniciaram uma discussão. Houve agressões e ele foi empurrado contra o muro ali, inclusive a marca da cabeça da vítima ali, a marca de sangue. Só que dessas agressões também participaram outros três adolescentes. Todos eles também seriam homossexuais. Vendo que a vítima teria desacordado, eles tentaram levá-la até esta outra casa aqui. E lá dentro, tentaram reanimá-la. Só que sem sucesso. O rapaz já estava morto. Ele sofreu um traumatismo craniano, conforme a perícia criminal. O SAMU foi acionado, mas somente para testar o óbito. Segundo informações aqui colhidas, até com as pessoas que foram detidas, provavelmente autores do crime, eles estavam brigando sobre ponto de prostituição que eles fazem ali na Vida Brasil. Três dos quatro adolescentes envolvidos na morte do jovem foram detidos pela polícia militar e encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Um quarto suspeito é procurado pelas autoridades. O que está em jogo aqui, meu povo, não é a sexualidade da pessoa, não. Não tem problema nenhum. O que está em jogo é que quatro pessoas são suspeitas de praticar um crime, sim. É a vida de uma pessoa aqui, minha gente. Os camaradas mataram uma pessoa aqui. Mataram. Mataram uma pessoa. Eu já... Não é nem que seja preconceito com a profissão da pessoa, não. Cada um escolhe a vida que quer levar. Agora, o que nós estamos julgando aqui é a morte desse ser humano. A morte desse homem que era homossexual e que ganhava vida da forma que ele achava conivente. É agora quatro adolescentes, gente. Quatro adolescentes. Quatro menores de idade. Sabe? Eu fico pensando nessa situação. Como é que a pessoa escolhe viver a vida dessa forma? E eu não estou dizendo a prostituição, não. Eu estou dizendo escolher a vida não dando valor para uma outra. Reagindo dessa forma. Será que a última saída sempre vai ser matar a pessoa? Matar alguém? Tirar a vida de um ser humano? Será que vai ser sempre assim? Pelo amor de Deus, gente. Conversa ali. Negocia, né? Mas não agir dessa forma. Tirou a vida de um ser humano. A gente percebe que cada vez mais a vida está valendo tão pouco por um ponto de prostituição, minha gente. Ponto de prostituição. Nós vamos sair daqui e vamos diretamente lá para o Nova Vitória, onde a audiência é muito grande na zona leste de Manaus. A ligação de lá. Alô, bom dia. Bom dia, Luiz, meu querido. Bom dia, meu amigo. Você já está no ar. Eu estou falando aqui do Pai Grande Vitória, irmão. Eu quero... Estou ligando novamente para ele porque eu não sei o que está faltando para a polícia aqui do quarto de que tomou a providência daqui da boca que tem aqui na Rua Aurora, que daqui para a delegacia não dá 150 metros. e funciona dia e noite. Dia e noite. E o forte mesmo é final de semana. Quinta-feira, começa quarta-feira e só vai parar no domingo. É o som muito alto, entendeu? E pessoas diretas aqui batendo na porta para comprar e a polícia aqui mora na frente. Na frente, meu amigo. E não tomam a providência. Não tomam a providência. Eu não sei o que está acontecendo. Qual é o nome da rua, meu amigo? Aqui na Rua Aurora, em frente do colégio. Pior de tudo que em frente do colégio, meu amigo. Rua Aurora? Rua Aurora, na frente do colégio do Tom Mendonça. Tá ok. Então, meu amigo, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua ligação. Eu acho que eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Leão, nós temos que hoje implorar porque não é a primeira ligação que a gente recebe do Grande Vitória, não. E não é a primeira ligação que a gente recebe da Zona Leste. Grande Vitória, Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, que é praticamente ali tudo no mesmo bairro, tudo junto. Estão pedindo, estão suplicando a ajuda da polícia, da nossa querida polícia, que é pago por mim, que é pago pelo seu dinheiro, né? porque é uma situação como essa que já está virando aí comum. Então, nós pedimos seu secretário de segurança pública, lá na rua Aurora, em frente a um colégio, no bairro Grande Vitória, a população está precisando, né, de policiamento lá no local. Tá ok? Recalto está dado. Vamos pra cá, Leão. Tem uma denúncia no WhatsApp aqui. Parece que o pessoal acordou. Gostaria de falar sobre o roubo aqui na Comunidade Mundo Novo. Todos os dias tem roubo e é muito difícil ver viaturas passando aqui no bairro. Viaturas só passam nas principais, nas ruas paralelas e eles nem entram. Gostaria, se fosse possível, vocês falarem no programa para que as autoridades pudessem olhar pelo bairro. Isso é lá no Mundo Novo, Comunidade Mundo Novo. Leão, vem cá. Foca bem aqui, Leão. Comunidade Mundo Novo. Comunidade Mundo Novo. Comunidade Mundo Novo. Polícia. Polícia. Comunidade Mundo Novo. Comunidade Mundo Novo. Polícia. Polícia. Comunidade Mundo Novo. A população está pedindo para que viaturas possam passar pelo local. Né? Porque só quem tem que passar por rua principal, meu amigo, é ônibus. Viatura tem que entrar. Viatura tem que entrar. Viatura tem que entrar nas ruas. Ônibus passa na principal. Viatura entra em becos e vielas. Ok? Nós vamos para o centro onde tem mais uma ligação. O Luiz está ficando chateado. Alô, bom dia. Alô. 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 Minha amiga, a senhora já está no ar. Você disse a minha doença aqui no bairro do centro, porque ontem eu e o meu filho às horas a gente sentiu vontade de tomar um refrigerante. Eu não te fui, eu te falei. Quando a gente deu um rapaz parou a torre da gente de moto, nada, e assim, deu que não entrou, entrou o carro, não tinha fim de nada. Quando a gente deu, o cara apontando para a cabeça do meu filho, falando que se a gente era conhecido que a gente morava ali, falei, acabei de me mudar com o meu filho, pelo amor de Deus, a gente foi embora. Aí ele falou, olha, mostra que está aqui, enfim, eu vou voltar aqui, eu vou te matar. e é assim toda vez, quem eles não conhecem o bairro do centro da tiboca, quem eles não conhecem para matar. Toda vez é isso, a polícia tomou outra, a gente encontrou essa foto de insegurança, que já tem um momento de sair na rua, de sair na rua por causa disso. Aí eu falei com a minha vida, eu não saio mais de casa, já fiz muito de casa, eu fui pela navalha, por causa do que quando eu olho a gente é telefada. Tá ok, então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua ligação. Gente, sempre na cidade, a gente sabe que não é de hoje que está vivendo essa situação, de pessoas sendo assaltadas todos os dias, de falta de iluminação, o que prejudica o cidadão de bem e o que ajuda a marginalidade. Né? E eu já disse aqui que a vida está valendo muito pouco. 24 se com, vamos acordar, vamos ajudar a população de bem, vamos ajudar o cidadão. Estou elogiando, iniciei, iniciei aqui, o programa, elogiando a polícia e mostrando que vocês estão bem operantes, né? E eu quero continuar assim, então, 24 se com, muita gente já voltou do festival de Parintis. Vamos trabalhar, porque é o local de trabalho, é aqui, é aqui. Todo mundo está pagando seu imposto de direito, então merece um policiamento de bem, um policiamento bom e operante. Vou para o comercial, daqui a pouco eu volto. No. Então, ano de você, entrando. Legal, número 13, например. Legal, Legenda Adriana Zanotto